Bom dia, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra gravar meu vídeo Eu gravo sozinha, aí eu tenho que gravar fazendo geladinho, né? Que antes eu não tinha essa habilidade, só que agora eu aprendi É assim, eu não tenho um tripé, essas coisas A única coisa que eu tenho é um pau de selfie Que eu consegui comprar quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro do YouTube E agora eu vou mostrar pra você a facilidade que eu tenho É um ditado que tem que dizer assim Quando você não tem cão, caça com gato, né? Então é isso que eu tô fazendo, vou mostrar pra vocês Aí, gente, o que eu faço? Eu coloco esse vaso aqui, cheio de talé Que é pra dar sustento ao suporte Aí eu pego Coloco o tripé aqui Entendeu? Amarro ele aqui Aí eu pego um saco de geladinho Amarro ele bem amarrado pra ficar firme Às vezes já acontece de alguns acidentes, né? Quando eu esqueço de amarrar, aí acontece o acidente da câmera cair Aí você quiser, você deixa mais alto Você que sabe E aqui você faz isso aqui com o celular Você vai colocar o celular aqui Deixa eu pegar um celular e colocar pra você ver como é Aqui, gente, eu coloco o celular Esse aqui tá completamente desligado Esse aqui só fica desligado que ele fica carregado Que ele não carrega, entendeu? Esse é um celular velho que eu tenho Na realidade, esse celular foi o primeiro celular Que eu comecei a fazer meus vídeos Esse Samsung Hoje eu já tenho um novo celular Eu comprei um J7 Prime, né? E aí, meus vídeos melhorou Que a câmera dele é melhor Então, assim Eu não tenho câmera pra gravar meus vídeos Eu gravo de celular E eu faço isso aqui E aqui Aqui eu coloco aqui a vasilha Que eu vou fazer o geladinho E todos esses ingredientes eu coloco aqui em cima E aqui eu faço uma boa E de vez em quando eu venho aqui Aí, ó Eu coloco o dedo aqui E vai apagando, entendeu? E eu vou controlando o vídeo daqui Aí, foi a maneira mais fácil que eu achei Porque, assim Você não acha um ajudante pra te ajudar a todo momento Né? Você não acha uma pessoa pra te ajudar a todo momento A gravar um vídeo E é assim que eu faço pra gravar o meu geladinho Peraí Bom, gente Quando eu quero gravar Conversando com vocês Ou gravar ao vivo O que eu faço? Tá vendo essa bagunça aqui? Eu coloco essa caixa aqui Aí coloco um dicionário aqui em cima Pra ficar um pouco mais alto Aí a cama O celular fica aqui Nessa capa que eu tenho E eu coloco assim Entendeu? Aí eu coloco assim E aí fica gravando Aí eu gravo Conversando com vocês daqui Aí quando eu não quero assim Que às vezes eu acho que não tá legal Aí eu coloco Esse aqui Meu suportezinho, né? De talher Que eu inventei Aí eu coloco o pau de selfie aqui Aí eu posiciono A maneira certa E começo a gravar Outro detalhe Meu cabelo aqui Tá desarrumado Eu coloquei um boné Pra você ver como é O YouTube Câmera Tem sempre seus Seus segredinhos, né? E Daqui pra baixo Gente A roupa Tá bagunçada Aí eu Eu tava de vestido Aí eu desci o vestido um pouco Usei uma blusa melhorzinha Pra eu poder gravar Entendeu? Às vezes o vestido não tava bem Porque eu fico à vontade Dentro de casa Aí eu usei uma blusa Mal vestido Tá aqui pra baixo Como os jornalistas fazem isso Eles usam um paletó Daqui pra cima Embaixo eles estão de havaiana De sandália havaiana E bermuda Muitos já falaram isso Entendeu? É É isso que eu faço Eu uso essa mesinha Do meu computador Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro pra comprar Assim um tripelão Usa a mesinha do computador Aqui é meu quarto Usa essa parede Que é a parede mais Ideal que eu tenho Pra gravar As outras Tem guarda-roupa Tem uma bagunça total Quarto de estudante Você já sabe como é E pessoas que trabalham Na educação É uma bagunça De livro de tudo Então eu só foco Só nesse cantinho Aí às vezes Um dia desse Eu fiz um vídeo Coloquei uma cartolina Aqui Decorei toda Colei aqui Mas não durou Porque o durex Ele não dura muito tempo Outra vez Eu coloquei um lençol Espalhado Entendeu? Quando eu quero Eu coloco um lençol E aí dá certo É assim que eu gravo meus vídeos E às vezes eu vou Pro campo Com ar puro Gravar Vou pro quintal Cada vídeo Eu escolho uma localidade Pra gravar Eu só gravo ali na pia O que você viu ali na pia Aqueles vídeos Que eu faço Fazendo geladinho Todos tem que ser ali Por causa do liquidificador Tá bom? Se você gostou Deixa Deixar um joinha Um beijo Pra todos vocês Até o próximo vídeo Quem comentar alguma coisa aí No próximo vídeo O vídeo de agradecimento Você estará presente Muito obrigada Tchau Tchau Tchau